Que é o Priscila em Cena, que vai ser gravado dia 11 de outubro, lá no Classic Hall. Então tá ela aí, já prestes a subir ao palco. E a outra confirmação é a Simone Mendes, né? Então tem a Simone Mendes que foi a primeira, que foi confirmada. E hoje, em primeira mão, na tela da TV Nova, Natan. Aí, Priscila! Ei, que massa! Vamos cantar, minha gente! Você tá em casa aí assistindo a gente nessa transmissão ao vivo da TV Nova Nordeste. Aumenta o som! Se estiver sozinho, não tem problema não! Vai cantar, vai desabafar, vai gritar, vai chorar, vai dançar. Chama uma galera, aumenta o som porque ela tá chegando. Vamos embora pro palco? Vamos sim! Então agora na tela da TV Nova, no Vamos Paulo Estar 2022, tem Priscila... Cena! Isso se chama a emoção de um reencontro. É como se estivéssemos em um universo onde toda a nossa atenção estivesse voltada para este palco. Ah, saudades agora não existem mais. Neste momento, tudo se transformará em realidade. E esse momento chegou. Ela já está aqui. Ela está emocionada. Ela está preparada. Ela é musa. Ela é nossa. Ela é... Ela é... Priscila Sena. E aí? E aí? E aí? E aí? Te esqueci. É a primeira vez que vejo seus stories e não... Te esqueci de vez. Agora posso me declarar sua... E aí? E aí, Paulista? As quatro da manhã, hora da recaída. Passei no seu feed, vigiei sua vida, pra ver se tu tá bem. E vi que tava acompanhado, beijando outra boca. Dedo. Dedo. Bota no alto, dedo mix. Pra cima. Te esqueci. Vai, dedo. Vai, dedo. Vai, dedo. Quero ouvir. É a primeira vez. É a primeira vez. Te esqueci. É a primeira vez que vejo seus stories e não... Tá doendo. Te esqueci de vez. Agora posso me declarar... Dami, Paulista! Passei no seu feed, vigiei sua vida, pra ver se tu tá bem. E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto Quero ouvir Te esqueci É a primeira vez que vejo seus histórios e não Te esqueci É a primeira vez que vejo seus histórios e não Tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua Cadê o gritão de Paulista? Ó, é o seguinte, gente Vocês prestaram atenção na letra dessa música, gente Quando existe aquela pessoa que dá quatro horas da manhã E tem a recaída Que vai lá no Instagram, stalkear Olhar o status do WhatsApp, mas você já tá com outro alguém Porque você não é besta Não adianta Ó, as quatro da manhã Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar sua Agora posso me declarar sua De um lado De um lado Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Eu quero ouvir Te esqueci É a primeira vez É a primeira vez Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar Puta que pariu Priscila Sena Mandou aquele vai E se eu não te quero mais Me virou as costas Nem sequer Olhou pra trás Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater Me humilhou o mundo Pedindo amor Não vou mais aceitar você Eu quero ouvir Por mim Por mim Por mim Por mim Por mim O meu choro é livre Tamo no Paulista Tamo em casa Perdi tudo Pra você voltar atrás Um mundo de arrogância Disse não Te amo mais Mas o jogo Virou De nada você me Dizendo que sem me Já não consegui Eu disse assim O meu choro é livre O meu choro é livre Com o meu choro é livre Com você E eu não tenho mais uma chance Já me curei da minha dor Pode fazer o meu choro Pode fazer o que quiser Até a lua eu me O meu choro é livre O meu choro é livre O meu choro é livre E eu não tenho mais E eu não tenho mais E eu não tenho mais Você não avisou O meu coração Que cada passão Que o sol de visita E o ânsia A ser passageiro E o haver navios Cairia perfeita Cairia perfeita Mais um impelido Teu cheiro E no coração Esquece Fui no supermercado Lave a roupa Mas o impelido Teu cheiro Tá enfriado em mim De geral Na casa tô Daí do coração Esquece Fui no supermercado Comprar um beijante Que o meu acabou Mas o material De limpeza Limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não Que o meu acabou Você não avisou Do meu coração Que tava passando Só de visita E o ânsia A ser passageiro E o haver navios Cairia perfeita Cairia perfeito O impelido De um impelido De um cheiro Ei 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 E geral Mas o material Que ele pisa Limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infelito tem o cheiro Lidera na casa a dor Dei do coração e esqueci E no supermercado comprar o beijante que o meu acabou Mas o material dele pisa Limpa a sujeira, não limpa amor Limpa amor Não limpa amor, não E o meu acabou Mas o material dele pisa Limpa a sujeira Gente, ela não parece comigo, gente Ela não parece Márcio Pires, vamos providenciar uma dessa Márcio Pires Eu quero uma dessa, Márcio Pires Vamos providenciar essa noite mesmo Eu amo Ó, entrega ela pra mãe dela aqui com toda a segurança, tá bom? Vamos lá Vai com ele Vamos lá Meu nome é R.M.E. Produções Meu nome é Paulista Quando estrela cadente o céu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e Pro começo do sonho acontecer Eu quero uma dessa, Márcio Pires Eu quero uma dessa, Márcio Pires Eu quero uma dessa, Márcio Pires Eu não quero ser, não quero ser Eu não quero ser, não quero ser Quando os dedos chocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer As estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara TV nova, junto com Priscila Sena Sonho de amor Eu quero ouvir Mas não te sabe Não A lua sabe Se você é real Oh, sonho de amor Sonho de amor Amor Sonho de amor Vou pegar, prometo Priscila Sena Quem gostou faz barulho O Paulo está Ó Rapidinho Como é, menino? Elvis Pires Sino Elvis Pires Chupeta É o maior compositor de Pernambuco É o Elvis Pires Vamos lá, daqui a pouco o papo é muito som Júnior, dá o grau aí, Júnior Mais um ano Ele não tava com a liça no dedo Se o comportamento era Bebido na balada com os amigos Como eu ia adivinhar A gente Ele e mim Vamos pro motel No quarto rolou Tá sendo duro Conta isso pra você Mas se fosse comigo Eu também ia querer saber E aí? 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 Fui amante Fui amante Nessa traição Nunca tive a intenção de atrapalhar sua vida Fui amante Sem saber Ele não tava com a liça no dedo, amor Era de solteiro Bebendo na balada com os amigos Como eu ia adivinhar Será comprometido A gente A gente Atrapalhar sua vida Fui amante Fui amante Fui amante Fui amante Cadê o gritão de paulistar? Fui amante Em nome do meu prefeito Hoje eu descobri Hoje eu descobri Hoje eu Shui amante 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 Bebendo na balada com os amigos Mãozinhas pro céu Mãozinhas pro céu, paulichão Me diz Parabéns, meu amigo Me diz quem é essa Você nunca Onde fica com ela Que cachorro Priscila Senna Saber percepção No coração Fui atrás dele Hoje eu descubro E lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí a dor bate A porta foi abrindo Meu mundo foi caído Parabéns, meu amigo Me desqueça Sobre o meu profeta Sobre o meu profeta Sobre o meu profeta E a dor Onde fica com ela Parabéns, meu amigo Me desqueça Você nunca Onde fica com ela Que cachorro combinar Com cadela Vem se ela se Vem se ela se Como é? Pera aí Como é que você disse o quê? Eu te amo Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Ó Pega ela aqui Direitinho, tá bom? Pro pai dela Cadê o gritão Da mulherada? Cabo Não me suje No meu coração Mas Uma mentira Não é possível Não Prefalo Que dessa vez Não vai Eu falei que Já virou ele Fala pra ele Você é um Que dessa vez Estou decidida Estou decidida Você é um Cadê o gritão Cadê o gritão Clefana Que dessa vez Não vai Tem mais vez A galera Aqui em cima Do palco No camarote Já virou ele Vou te apagar E dessa vez E dessa vez Não vai Não vai Não vai A música É dela Não é, menina Você é um Meio das mentiras Sou a rainha Da vontade Por cima Cadê o gritão Das minhas rainhas Deixa a poeira Baixa o coração Melhora Adora Aliviar Deixa o tempo Passar Pra ver Tá se precipitando Julgando Chorando Lembrando Daquele hotel Vinte e três Que você encontrou Ela Se agarrar E aí Se gosta mesmo Dela Né E ama muito Ela Eu sei Quando você traiu Então Ela te perdoou Ela te perdoou Ela vai Se gosta mesmo Dela Né E ama muito Ela Eu sei Quando você traiu Então Eu sei Que Que Vamos Vamos Então Perdoa Ela vai Perdoou Perdoou Cara Me Deixa em paz Nada de choro Nada de choro Tá linda É É bem melhor Pra você Me Esquecer Já Paguei É bem melhor Pra você Me Ignorar Acorda Pra ficar Para de mim Da tua cara Eu fiquei Com Não quero te ver Da tua cara Eu fiquei Com Onde tinha amor Onde tinha amor Hoje Não tem desgosto Meu Priscila Senna Tame paulista Menino Mais uma Vai Seu olhar Sempre está Muito longe Tem um lugar Que se chama Solidão Chego a pensar Que você Se esconde Da minha Paixão Sempre há Doar Pensamento Distante Eu me pergunto O que foi Que fiz Mas são Palavras Que ninguém Responde De vez em Perder Paulista Vai cantar Paulista Paulista Vai cantar Paulista Vai cantar Paulista Vai cantar Paulista Vai cantar Paulista 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 Aparece Paulista Igual você se escondeu Não sei por que o amor era tão grande Foi ficando assim Quem conhece canta, quer ouvir Você deve estar E se o amor Nada sentiu na hora de amar Tem medo E se o amor Por mim acabou Sempre fingiu A gente sente quando Tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu Prendimento que só deu coração Você deve estar O medo Loucos pro Priscila Senna Meu panclo, me obrigada E se o amor Por mim acabou Sempre fingiu Te amar Te amar Te amar Se eu me arrepender Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Sem tentar Quero ter a chance de poder te beijar Te amar Se eu me arrepender Depois ao menos Quero ter a chance de poder te perder Quero ter a chance de poder te perder Se eu me arrepender De Brasil Quero ter a chance de poder te perder Se eu te perder Assim quero chorar não Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Que lindo! Se eu me arrepender Arriscando meu amor por você Sei que vou sofrer É melhor tentar do que te perder Sem tentar Quero ter a chance de poder te beijar Uma vez Te amar Se me arrepender Depois ao menos vou lembrar Coloco o risco Sem o perigo Mas quero amar você E o teu corpo Que brasil Meu Deus Tô quer chorar não Tô quer chorar não Tô quer chorar não Assim quero chorar não Cês tão bebendo Priscila Outra noite eu tento te esquecer E vem a amissão Pela vila é sempre que eu não sei porquê Mas pra cazer Hoje a tarde eu te de um sol se pôr Sei que vou te procurar E de novo te amar Não sei porquê Pra arrepender E aí? Você o amor é bom E vou sorrir Cês tão bebendo Me queimo no teu sol Viajo no teu céu Mergulho na sua boca com sabor Mas tudo é em vão e caiu na real Que o principal não tem o que é seu coração Te chamo de amor Vento e branco e a cor O seu amor é bom Mas tudo me faz sofrer E vou sorrir Mas também vou chorar Sem te amar Toda vez o mesmo fim não é normal Vem sem ponto final Vem sem ponto final Vem sem ponto final Você que está aí querendo voltar Que me fez de outra ser Encontrei alguém Você que está aí pedindo meu perdão Sabe eu encontrei o dono No meu coração Alguém que cuida dele melhor que você Falei que um dia Falei que um dia você iria Você me perdeu Me cedeu Você me perdeu Você me perdeu E só me dá Você me desfazer Desejamos Você me perdeu Ele me perdeu Que única você me deu prazer Ele me deu E é melhor que você Confesse logo Que me traiu Eu não venho a mentir O mundo me enganou E qual o frio que você ganhou Além de perder meu amor De me ver sofrer De me ver chorar E de... Além de... De me ver sofrer E de... E de... Me amar Baby, não Minha primeira dama Eu não vou mais te amar Baby, não Não ligue mais Merece o meu desprezo Não merece a minha Que eu não vou mais te amar Que eu não vou mais te amar Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar não pago Mas você... Senti algo muito lindo Amigas e baladas Tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você Senti algo muito lindo Me encheu E se tudo isso vai durar Eu não sei Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Me encheu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que o dia sonhei Senti algo muito lindo Mexeu Fala pra ele Fala pra ela Fala pra ela Mas me livro a um paraíso Vem cá Se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu me encontrei Quando encontrei Você e mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Se amor É amor Você é Vem cá me amar E se tudo isso vai durar Eu não sei E se tudo isso vai durar Um parceiro Muito obrigada de verdade Toda a sua família Meu prefeito Obrigada Agradecer a galera da TV Nova Chupeta Transmitindo tudo ao vivo No outro show Para a galera de casa A Valesca O Arthur também Que estava lá atrás Junto comigo Na entrevista Incrível Incrível Muito obrigada de verdade Mandar um grande beijo Para todos os amigos Né Chupeta Até porque a gente está em casa Veio muito parente Muito amigo A galera que faz parte Da nossa história Veio hoje prestigiar a gente Aqui em Paulista Muito obrigada Um beijo para todos Se eu for citar o nome Aqui Tem rico Rico Melta E presente Sua esposa Maravilhosa Tem a Priscila Aqui no palco Também Esposa aqui do Joca Que trabalha com a gente Veio muita gente linda Em Merson Moura Aquele beijo Para você querido E vai que é pouco Papo e muito som Vai, Valesca Vai, Arthur E a musa do Caliço Não vou negar Sofri demais Quando você me deu Mas o tempo passa O mundo gira Eu fico gostosa Vim, Vim 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 Vem na cada dia Eu fico gostosa Eu fico gostosa Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer Ah, ah, ah Pensei que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer Ah, 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 ah Pensou que eu ia chorar Por você Ah, 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 ah Que eu ia chorar Por você, que eu ia morrer de amor Ferida Vamos chorar Tá na hora de virar o copo, hein? Ferida Você me enchiu de esperanças Mexiu com minhas lembranças Mexeu Ilusão Você não queria o meu amor Você não queria a minha paixão Você só queria uma curtição Me enganei Um dia acha lindo até demais Jamais pensei que fosse capaz De me enganar Agora tenho que conviver Com essa dor Que meu peito TV Nova Pedro Paulo É tanta Tanta Que meu peito Ai, se alojou Ai, se alojou Mas saiba bem Que com tudo isso Você me Que primeiramente Eu tenho que me dar valor Mas tudo bem Tudo bem Que com tudo isso Você me ensinou Que primeiramente Eu tenho que me dar valor Vocês querem Baú Vocês querem Priscila Sena Eu já sei Por que você Você me Eu já sei Por que você Eu sei Não estou confundindo Eu sei Quer ser mais Não adianta Esconder Não quer me Se eu também 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 Eu descobri por quê Você me... É mais que amizade, eu sei Eu descobri Eu descobri por quê Vou pegar, eu prometo É mais que amizade, eu sei Eu descobri Você gosta de mim Se é assim que você quer então Eu não tenho nada pra esconder Eu não tenho nada pra esconder Mas foi você quem mentiu Pela última vez Eu já deixei de te amar Quando você me traiu Você me... Você me... Não tenho nada pra esconder Eu não tenho nada pra esconder Não tenho nada pra esconder Então vá... Vai pra esconder Mas o meu erro foi pensar que um dia Meus carinhos Então vá Você não merece Você não Aponta pra ele Não vale nada não Você é como o perigo Já na estrada Você não vale nada Porque se tu não consigo ter vida Porque meus beijos me levam à loucura Se tu despreza os meus sentimentos Se tu me quer apenas um momento Mesmo sabendo Eduardo Gomes Me livrar do seu amor Meu coração sempre te abre as portas Sinceramente entender não consigo A toda hora que chega das festas Eu te recebo com lindo sorriso Sempre escrava dos meus sentimentos Essa paixão Essa paixão Essa paixão Que me leva à loucura Porque a ti Porque a ti Porque a ti Entreguei minha pureza A cor e surpresa A cor e surpresa Não nasce que Porque a ti É a luz do que a lixo É a luz do que a lixo Porque a ti Fiei Cantem pra mim Cantem pra mim Esquecem de uma vez que a gente vê Quando penso que está apaixonado Yeah Enquanto você dorme, penso em Preciso conversar e você diz Depois Meu prefeito Ives Só porque me deu prazer, mas esqueci o principal Você foi me perdendo entre os dedos Eu chamo meu sonho e pesadelo Você foi insensível no... A minha paciência Você... Agora... Feche sua roupa e vá embora de ver Por quê? Por quê? Por quê? Feche sua roupa e vá... Vá! 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 Se eu pudesse apertar o botão E te arrancasse da minha mão Mas eu não sou nenhum com o brilho Com o brilho dela é do amor E eu não sou nenhum Posso até dizer, Valesquinha Difícil é o meu coração Porque o nosso amor Galera de casa, tamo na TV nova Podem até nos separar Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas você nunca vai acabar Podem até dizer que não Do meu coração Do meu coração Do meu coração Paulista Mais uma Mais uma Mais uma do Alguispire É o melhor compositor de Pernambuco Pasculhei suas coisas Mexi no seu celular Encontrei o que eu não Queria encontrar Sentindo o meu canto O sol Comecei a chorar Imaginando o meu corpo Eu iria te deixar Você não Você não é o que eu O grande amor O grande amor Mas quem disse que eu Pois você me prendeu, não Não dá pra me soltar Não dá pra me soltar Eu escolhi 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 Que decepção Hoje eu não sou O único amor No seu coração Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Eu escolhi Que decepção Hoje eu não sou O único amor No seu coração Hoje eu não sou Eu escolhi Único amor No seu coração No seu coração E aí, Paulista? E aí, Paulista? Que loucura é, puta que pariu É como um pássaro sem asas que não pode E olhando o horizonte começa a chorar Meu coração baixou Uh, poxa, esquecer, não sou capaz E a gente dividir, não deixe o ir Nosso jazim Salve o nosso amor Volte pra mim Meu amor Quero tanto ter você pra mim Te amar O sonho não acabou Mas eu te amo Não pode Não pode Eu te amo Se que você pode Mas eu te amo Eu te amo Mulherada Me fazer de outra Eu preciso ser Mereço ser Mereço ser Respeitada Mereço muito mais Mereço 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 Só por um beijo seu Estar em seus braços é deitar Esse olhar é mais do que prazer É mais do que é o esplêndido E amanhecer em seu olhar É viajar no azul, saber que só Mais um, hein? Tá certo, tudo bem Quero ver quem vai sair No prejuízo Vem e diz pra mim que outra vai te dar Um amor igual Eu fiz tudo o que queria Superei os meus defeitos Te amei Seu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Paulista 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 Se convencer Que um dia se me vê Mas deixa como está Agora o nosso amor Não tenho culpa, vou Se quis assim Vocês estão bebendo? Quem está bebendo, bota o copo pra cima Quem está bebendo, bota o copo pra cima Quando você pediu pra terminar Quase que falei Meti o dedo no olho pra chorar E pude indo querendo rir Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade Se o tubo é vinho é porque eu tô Aproveitando que Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Priscila Senna Quando você pediu pra terminar Ele tá tremendo Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E pude indo querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E o suprir ficou maluca com você Fala a verdade E a grande amor A melhor sensação que eu já Vou viver que nem doeu E eu te esqueci Se o tu bebe, não é porque o tu Eu tô feliz Aproveitando que o tu surgira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Se o tu bebe, eu quero é cachaça, meu filho Aproveitando que o tu surgira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quem tá bebendo, bota o copo pra cima A melhor sensação que eu já Se o tu bebe, não é porque eu tô Eu tô feliz Aproveitando que eu Puta que pariu Amor, vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Qualquer coisa eu te investo Se meu dinheiro não der Eu vou no banco e faço um trecho Amor Amor Eu tô com você Do que der e vier Na saúde, doença, riqueza, pobreza Sou sua mulher Eu tô do seu lado Foi o que eu falei Só pra fazer sexo Me trair no hotel cinco estrelas Com um lado na cara Sabendo da situação Só pra fazer sexo E ainda estouro o limite do meu cartão de credito Um beijo para os meus fãs Que eu amo demais Obrigada Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou Já que arquivou Bebe, terou Aposto Indo pra lugares que não ia comigo Tá sem enganar Pode namorar Pode namorar Tira minha paz Muda telefone É Priscila Cina Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá sem enganar E nem sabe disso Bebe, terou Bebe, terou Fazer sexo Fazer sexo Pode namorar E postar Da tinta Tira minha paz Muda telefone Menino Menino Tu quer me embriagar Tô aqui bebendo Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e vindo É depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Vim bater uma saudade Vim bater uma saudade Vim bater uma saudade Vim bater uma saudade Daquelas que o coração age 9, 9, 12, 5, 003 Olha eu recaindo outra vez Vim bater Olha eu chorando Vem ser Olheu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama Cerveja Eu sei que não posso negar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu essa indignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olheu recaindo outra vez Olheu chorando Ah, alívio É muita raiva misturada com tristeza Estamos no Paulista Agora é o seguinte, galera Agora eu vou botar pra frente Pode ser? Agora é a hora de jogar raba no chão Daqui a pouco a gente volta a sofrer de novo Daqui a pouco a gente volta a chorar Agora a gente vai jogar raba no chão Paulista Agora é o seguinte, gente Sem briga, tá? Tiver uma briga Eu paro e vamos embora, hein? Pelo amor de Deus Agradecer a todos que fazem polícia militar Obrigada demais Galera de Paulista Prefeitura de Paulista Meu prefeito Ives Parabéns Que festa linda Vai! Chupeta E aí? E aí? Especialmente Pronto das relas Ficicicite Vão pra viales Puxando a minha Pedo vir Bota no alto Pega a bunda pra trás Errei, errei, errei Joga fumo da batalha, batalha Joga fumo da batalha, aulista E o nome dele é... Barro Especialmente Pra todas elas que tem limite Descendo No chão novinha, novinha Ai... No chão novinha, novinha, novinha Paulista, paulista Joga bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga bunda pra trás, pra trás Joga bunda pra trás, pra trás Pra trás, pega a bunda pra trás Pra trás, pra trás O filme dele é Marro Especialmente Pra todas elas Filipe, vi e ti Só pra mim elas Decido, decido Decido No chão novinha No chão novinha No chão novinha No chão novinha 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 Chega a bunda pra trás Pra trás Chega a bunda pra trás Pra trás, pra trás Chega a bunda pra trás Pra trás, pra trás Quem gostou faz barulho paulista Pra novinha, puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá louquecendo Pra novinha, puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá No bailão ela gosta de Minha cantosa, no beat, ela encosta, rebola, não pica, Anitta Cantor batido, ensinado, ela vira dançarina Cortou pra se andar Cortou pra se andar Cortou pra se andar Cortou pra se andar Vou provocar, vou descer, vou instigar Eu vou jogar, vou descer, vou instigar E o nome dele é Faísca Vai, Elton Vai, Elton Vai, Elton Vai, Elton Vai, Elton Danovinha, puro, talento, vou pegar Joga a mãozinha pro alto, quem tá louquecendo Danovinha, puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, paulista No bailão ela gosta de No bailão ela gosta de Minha cantosa, no beat, ela encosta, rebola, não pica, Anitta Cantor batido, ensinado, ela vira dançarina Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou jogar, vou descer, vou instigar Em nome de vibe, R.M.E. Produções Márcio Pires É o Pesquires Mãozinha, puro, talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá Mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de No bailão Na cantosa, no beat, ela encosta, rebola, não pica, Anitta Escuta batido, ensinado, ela vira dançarina Não me curta, não me curta, não me curta Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou jogar, vou descer, vou instigar Doidão pra sentar Doidão pra sentar Coloca o capacete Que lá vem pedra da Bora, bora, que hoje é dia Vou lançar a braba Dá mais amiguinha aqui Bora, bora, que hoje é dia Vou lançar a braba Paulista! Segue com o insere e bota a dona na raba Ela só quer Ela só quer Tocadão, sentadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Ela só quer Tocadão, sentadinha e rebolada Pá, pá, pá Me ensina a cena Obrigada, meu amor Bora, que hoje é dia Vou lançar a braba Já mais amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Vou lançar a braba Já mais amiguinhas que... Segue com o insere e bota a dona na raba Segue com o insere e bota a dona Ela só quer Tocadão, sentadinha e rebolada Vai ser Ela só quer Ela só quer Tocadão, sentadinha e rebolada Tocadão, sentadinha e rebolada Tocadão, sentadinha e rebolada Cadê o gritão paulista? Em nome do meu prefeito Ives Eu me senti no carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o terror Saudade da Cada malvada Sentada malvada Gostozinha demais Saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota, vai Bota, vai Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Gosto quando você joga Conheceu lá de perigosa Nossa, a menina é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Nossa, a menina é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto Botando o terror Saudade da Ficada malvada Sentada malvada Gostozinha demais Saudade da Tua voz saliente Falando indecente Bota, vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Nossa, a menina é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Pra cima Uh, 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 uh Quem gostou faz barulho Ó E agora eu vou me despedindo De vocês, gente Ah, não Ah, não Chupeta Eu quero ir até de manhã Se eu pudesse Lembrando a vocês Mais uma vez Dia 11 de outubro No Classic Hall Aqui no Recife Vai ter a gravação Do meu DVD Priscila em cena Quem não comprou Garanta seu ingresso Pra estar lá junto comigo Que a festa vai ser linda, tá, gente Corre que os ingressos Estão se esgotando, Chupeta Tem mais de um mês É dia 11 Galera já tá comprando Galera aqui De Paulista Mais do que convidados Deixa eu agradecer de verdade TV Nova Transmitindo tudo ao vivo A galera de casa Espero que tenham gostado Todos aqui da cidade de Paulista Toda a prefeitura Parabéns A estrutura tá linda O meu prefeito Ives Ribeiro Que é um parceiro De muitos anos Que acreditou em mim Há muitos anos atrás Toda a sua família Primeira-dama Todo mundo Muito obrigada Meu prefeito Deus te abençoe Muito, grandiosamente Espero que a gente Se encontre Muitas e muitas vezes Tá bom? Muito obrigada De verdade Um abraço também Pra Wemerson Moura Aquele beijo Vai que ainda não acabou não As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu feed Pedei sua vida Pra ver se tu tá bem E que tava acompanhado Beijando tua boca Foi aí que eu vi Que não sinto Te esqueci É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Esqueci de vez Agora posso me declarar Sua ex As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu feed Pedei sua vida Pra ver se tu tá bem E que tava acompanhado Beijando tua boca Foi aí que eu vi Que não sinto Mais nada Te esqueci Te esqueci Falindo Agora posso me declarar Sua ex Priscila Priscila Mandou aquele vai Se eu não te quero mais Me viro as costas, nem sequer olho pra trás Tô ajeitando sofrer, a gente aprende a bater Me unilho, mudo, perdido amor Não vou mais aceitar você Por mim Tá aí o show, quer dizer, o show não, é o showzaço da Priscila Sena Record de público, mais de 30 mil pessoas O coro só, todo mundo cantando Todas as músicas, todas, todas E ela toda suada, mostrando o trabalho dela pra todo mundo E dando sangue realmente É muito bonito ver as crianças subindo no palco ali Ela recepcionando todas As meninas cantando junto, chorando junto A gente foi lá em cima, viu um pouco de perto E viu como é bacana Agora, amanhã, você não pode perder Amanhã continua assim, o Vamos Paulistar Amanhã tem Márcia Felipe Eita, amanhã tem o Caio Machado Tem Som da Terra Tem também Mil Milhas Arida e Arimateia Obrigada, Dalas Pois é, tudo isso amanhã você não pode perder A partir daí, nove e meia da noite Lembrando que às quatro e meia tem Valência Cantrade Que bom te ver Isso, às cinco tem Arthur Tigre Que massa É massa É massa também Valeu A você que tá em casa, obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Beijo, consciência no que faz Até amanhã E o choro é livre O me Choro é livre Agora é a vez dos candidatos ao Senado Por Pernambuco apresentarem suas ideias e seus projetos Quinta, quinze de setembro, nove da noite Uma superestrutura montada para levar até você O preparo e o compromisso de quem quer representar Pernambuco na Câmara Alta do Legislativo Nacional O maior pool de emissoras do Estado novamente vai ser formado conectando todas as regiões Realização TV Nova Nordeste Rádio Cultura Rádio Clube Diário de Pernambuco Estampa Outdoor Associação da Imprensa de Pernambuco E emissoras parceiras Eles debatem Você escolhe Quinta, quinze de setembro, nove da noite Rádio Clube